Oi gente, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui no meu canal. Eu sou a Silvia Medina e se você ainda não me conhece, quer dizer que você ainda não se inscreveu no canal ou não me segue lá no Instagram. Então já corre e já faz esses dois que vai ser bem legal e fica até o final que eu vou contar uma coisa pra vocês. No último vídeo eu falei que eu tive que me reinventar esse ano e tal, né? E existem três coisas que aconteceram pra que eu tomasse essa decisão, pra que eu pudesse realmente começar a ter um novo rumo no meu trabalho como digital marketing, como digital content creator, né? Que é assim, criando conteúdo aqui pra vocês. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Então os três primeiros pontos, na verdade o primeiro ponto que me fez refletir muito, né? Depois de ter estudado, eu fiz vários cursos esse ano, principalmente nos últimos três meses ou da metade do ano pra cá, um ponto muito importante foi que eu precisei me reconhecer como alguém que realmente influenciava outras vidas de alguma forma, alguém que tem uma autoridade no que tá falando. Por que que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes eu pensava assim, que pra que eu pudesse realmente trabalhar ou ter o meu blog, o meu, tudo que eu produzo aqui de conteúdo como um negócio, eu teria que ter muitos seguidores, né? Eu teria que ser uma pessoa muito grande em números, eu sempre vi isso como números e é uma barreira que mesmo que às vezes as pessoas falam que não tem, elas acabam tendo, porque quando você vai lá no Instagram, olha, ah, essa pessoa tem 500 seguidores, essa aqui tem um milhão, essa aqui tem 10 mil seguidores, a gente acaba reconhecendo aquela pessoa como uma autoridade maior. Mas isso não quer dizer que ela seja não, às vezes uma pessoa que tem mil seguidores, ela pode ter muito mais conhecimento do que aquela que tem 10 mil seguidores. E eu vou falar isso por quê? Porque, como eu não iria me reconhecer como uma autoridade no turismo, né? Uma autoridade com viagem com filhos, eu trabalho com turismo mais de 20 anos, já fui pra quase 30 países, 10 dele com filhos, então não tem como eu negar que eu sou uma autoridade de viagens, vocês concordam? Então, se você concorda, deixa aqui embaixo a sua opinião também. Mas isso acabava sendo uma barreira pra mim, porque eu falava assim, não, eu não sou uma autoridade ainda. Um dia, quando eu for uma autoridade ainda, eu posso ter o meu blog como um business, ou eu posso levar isso mais a sério, sempre foi dessa forma. E esse ano eu tive que, esse acabou sendo o meu único trabalho e eu tive que estudar e me reestruturar. E falando de reestruturação, na verdade eu vou contar uma coisa antes pra vocês, já vou falar dessa parte de reestruturação, mas assim, enquanto você fala em ter um negócio de conteúdo digital, ou cobrar por algo que você faz, ou receber algo daquilo que você faz, seja como o mercado de afiliados, que é quando você tem, como eu falei pra vocês, tem uma loja na Amazon e ganho pelas indicações de produtos, ou sobre outros produtos que eu vendo, sobre hotéis que eu recomendo, pra você, muitas vezes eu falava, não, eu faço isso porque eu gosto, vocês podem ver muitos vídeos que eu falava isso, eu faço porque eu gosto, porque eu quero ajudar as pessoas, mas por que não você cobrar, ou por que você não você, melhor, né, você receber por algo que você faz, né? Por que não você realmente, assim, ser valorizado pelo trabalho que você faz? E é isso que faltava pra mim, faltava um reconhecimento de que eu não precisava de grandes números, ou eu não precisava de algo pra reconhecer que eu realmente sou uma autoridade na área que eu trabalho, que é a área de turismo, e principalmente turismo com famílias e vidas no exterior aqui na Austrália, enfim, com toda essa experiência que eu tenho, né? E muitas vezes eu acabava mesmo me boicotando, porque eu falava, não, eu não tenho os números suficientes, ou eu não sou grande o suficiente, ou eu não tenho conhecimento, né? Na verdade, eu me formei em turismo, eu fiz MBA em marketing, então, assim, eu tinha conhecimento de sobra. O que faltava pra mim é justamente o terceiro ponto, era a estruturação dessas ideias, precisava que realmente, assim, eu me estruturasse no que eu queria fazer, como eu iria cobrar por isso e como eu iria chegar lá. E apesar de eu ter muito conhecimento, às vezes quando você não consegue encaixar, você precisa de alguém pra vir e te falar algumas coisas que você já sabe, mas pra te ajudar a estruturar. Foi dessa forma que eu acabei descobrindo alguns cursos. Então, o que eu vim falar aqui pra você hoje? Se você, de repente, não que você tenha um business, mas se você tem uma paixão, que tem algo que você queira fazer, seja ele, assim, um negócio online, ou você talvez, sei lá, você faz brigadeiro pra vender, eu já fiz brigadeiro pra vender aqui na Austrália, mas logo que eu cheguei. Mas isso é uma outra história. Qualquer coisa que você faça, que você tenha uma loja de roupas, qualquer coisa que você faça, se você não tiver uma estrutura, mesmo que você tenha todo o conhecimento daquilo, mas se você não tiver uma estrutura, você não vai chegar em lugar nenhum. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não importa quantas pessoas, talvez você vai ter 30 seguidores, né? 30 pessoas lá te seguindo. E aquelas 30 pessoas vão ser os seus melhores clientes. Por quê? Se você pensar numa loja, né? Ou qualquer tipo de empresa. Às vezes uma empresa, ela não tem mil seguidores ou mil clientes. Ela não tem 10 mil clientes. Ela tem 3 clientes que vão ser aqueles clientes fiéis que vão fazer toda a diferença na vida dela. E é isso que demorou pra mim. Eu precisava ter aquele clique de falar assim, eu sou uma influencer, sim. Eu sou uma pessoa, não uma influência comum. Eu sou uma pessoa que tem condições de dar o próximo passo, né? E pensando em tudo isso, eu organizei algumas coisas. E eu quero dizer pra vocês que vem muitas novidades por aí. Além da minha loja, que tá super legal. Eu vou, inclusive, fazer alguns vídeos de reviews de coisas que eu usei. Muitas coisas que eu usei na maternidade. Inclusive, quero fazer um próximo vídeo. Logo, eu vou estar falando pra vocês sobre isso também. Sobre os itens que eu mais usei dentro da maternidade, que eu tô usando bastante lá. E dentro disso também, eu quero falar pra vocês que eu tô lançando um e-book com viagens e passeios pra crianças. Então, é dicas, assim. O nome do e-book vai ser um guia rápido, um guia prático, né? Pra que as mães possam realmente falar. Ah, como que eu faço? Muita gente me perguntar o que eu levo pra minha próxima viagem. Qual hotel que eu escolho? Então, vai estar tudo condensado. E vocês vão gostar bastante. Então, fiquem aí. Stay tuned, que a gente fala em inglês, né? Que vai vir muita novidade pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo rapidinho aqui com vocês hoje. Eu espero motivar você. Pense bem nos três pontos que estão te impedindo de crescer. Impedindo de abrir aquele business. Ou impedindo de realmente ganhar dinheiro naquilo que você faz de melhor. Às vezes, dando dicas, ajudando as pessoas, né? Ou mesmo criando um e-book. Então, essa é a inspiração que eu quero deixar pra vocês hoje. É algo que mudou realmente a minha vida. Você não precisa ter um milhão de seguidores. Ou nem mil seguidores pra você, de repente, começar o seu negócio online. Se você quer saber mais sobre isso. Fala comigo que eu quero motivar você. Eu quero te ajudar a realmente... Mães como eu. Pessoas que estão em casa. Não só mães, né? Mas pessoas que realmente querem se motivar. Ou querem dar o próximo passo. E, às vezes, você não precisa fazer nada muito grande. Às vezes, é um produto que você recomenda. Ou algo que você gosta muito. Que você sempre fala. Por que não você ganhar sobre isso também? Tá bom, gente? Obrigada. Não esquece de dar aquele like nesse vídeo. E até a próxima.